Final Copa América 2021 Jogadores em programado finalmente Depois de muita expectativa A bola da final para você no detalhe Argentina e Colômbia Cito mais uma vez A camisa amarela está nessa decisão A gente queria que fosse outra Queremos a camisa da seleção brasileira Nessa grande decisão As seleções entrando no programado Argentina está o seu empolgador nacional Richard Rios é o campeão do Palmeiras Rádio Zandrins é o São Paulo Velhos conhecidos Ídolos lúdicos brasileiros Essa é a decisão de Colômbia E o último jogo de Ana do Maria Com a camisa da seleção da Argentina Tires entrando em campo Expectativa de muita emoção E com essa demora 2 horas e 25 de aquecimento Sport TV para você Tires 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 Tires